Notícias tristes, né? Notícias tristes. Bom, caso você não saiba, o Mercado Livre reduziu a régua de limites de reclamação, de mediação, de atrasos. E com isso aí decretou o fim do dropshipping dentro da plataforma. Sim, realmente o dropshipping acabou. Acabou para você que trabalha com empresas que não fazem da forma que tem que ser feita, com empresas que não têm responsabilidade, com empresas, né? Aquelas pessoas que ofertam para você o dropshipping, mas na verdade eles compram de uma outra empresa, enfim. Para aquelas empresas que trabalham com produtos falsos, com produtos réplicas, com produtos que dêem uma margem de lucro baixa, que não tem rotatividade de vendas, enfim. Acabou para todas elas. Mas, para você que está no drop da RIC9, você sabe que você está tranquilo, né? Hoje a gente tem, dentro do nosso dropshipping, os envios feitos diariamente. Você fez a venda no Mercado Livre ou em qualquer outra plataforma. Você garantiu ali a compra do produto no nosso site até as 13 horas. A gente vai mandar no mesmo dia e a gente já vem de prática já há mais de dois anos fazendo dessa forma, né? Então, para você que precisa, né? Para você que precisa entrar no meio do dropshipping, não pense que o dropshipping ele vai acabar. O dropshipping, na verdade, ele está só começando, né? Cada dia que se passa, aparecem novas oportunidades de você fazer dropshipping com outras empresas. Algumas têm responsabilidades, outras não. Algumas pensam grande, né? Colocam para você um valor realmente justo. Outras colocam um valor até mais caro que o varejo. Isso é normal. As empresas vão se adaptando. Eu falo porque eu já estou nesse meio de dropshipping já há dois anos, né? A RIC9 já está ofertando produtos em dropshipping há dois anos. Então, a gente já passou por tudo isso. No começo também a gente colocava o valor dropshipping alto. A gente não dava tanto empenho assim para o dropshipping, mas a gente vai se moldando, né? Então, assim, o dropshipping ele só está começando. Se você trabalha aí com alguma empresa, se você trabalha com alguma... Se você está com essa dificuldade, né? De encontrar uma empresa que trabalhe com uma grande variedade de produtos, né? Se você precisa de uma empresa que te dê realmente uma oportunidade de ganho real dentro do dropshipping, a RIC9 a gente vai te ajudar com isso, tá? Aqui hoje você conta com... Por exemplo, nós estamos no dia 21 de março. Hoje você conta com 504 produtos no sistema de dropshipping E você vai pagar preço de atacado ou mais barato, tá? Tem produtos que a gente coloca para você mais barato do que a gente revende no próprio atacado para estimular você, vendedor, a trabalhar com os produtos da marca RIC9. Todos os nossos produtos são 100% originais. Quase 90% são próprios da marca RIC9. É uma marca reconhecida dentro do Mercado Livre, dentro da Shopee, dentro da Amazon. Marca registrada, né? Você tem escalabilidade, você tem realmente uma marca aí para te trazer resultados, tá? E o principal, você pode ser CPF, você pode ser CNPJ. Se você for CNPJ e emitir uma nota fiscal, você tem a nota fiscal de entrada garantida para você. Tudo 100% para fazer com que o seu negócio cresça. Então se você precisa realmente de um fornecedor dropshipping, vem para a RIC9 e a gente vai ter o maior orgulho de trabalhar com você. E você que já está aqui dentro, você fica tranquilo. A gente quer cada vez mais melhorar ainda os serviços para te ofertar, tá bom? Então com a RIC9 você não tem problema de perder sua reputação no Mercado Livre, não tem problema de perder a medalha que se você tiver lá no Mercado Livre, fica tranquilo. Aqui é de verdade e aqui funciona. Beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.